Só um segundo. Está todo mundo vendo? Sim. Estão escutando bem também? Sim, Vini. Oi? Está escutando e vendo bem. Beleza. Então, gente, boa noite para todos. Hoje, eu e a Tayane, nós vamos apresentar um caso para vocês que nós vimos no Hospital Bom Jesus, acompanhando o doutor Wilson no final do ano passado. Então, paciente HE, 52 anos, sexo masculino, pardo, profissão mestre de obras, procedente do Hospital Municipal Dr. Cruzatti, em Marechal Cândido Rondon, após sete dias de internamento lá no hospital, lá em Marechal. A fecha principal dele era a fraqueza nas pernas. Então, o paciente tinha uma história de paresia de membros inferiores ascendente de início a duas semanas. Segundo o hospital de origem, o Hospital Municipal de Marechal, ele apresentou um episódio de crise convulsiva no quarto dia de internamento. Então, há duas semanas, ele começou com esse quadro de paresia ascendente de membros inferiores. Foi internado, com sete dias dessa evolução, internou no hospital e no quarto dia de internamento ele teve uma crise, de acordo com o que havia sido descrito, uma crise convulsiva. Lá no hospital, ele fez uma tomografia de crânio e cervical que veio sem alterações. Então, para complementar a investigação, eles encaminharam o paciente para Toledo para fazer uma ressonância nuclear magnética de crânio. Quando o paciente chegou, lá em Toledo, chegou ao município, ele teve uma nova crise convulsiva, segundo o que havia sido descrito, e então foi acionado o SAMU, que ele tinha sido transportado pela prefeitura. Os dados, então, do SAMU. O que veio na descrição? Teve uma descrição de crise convulsiva, tônico-clônica generalizada, o paciente estava em regular estado geral, febril, 36 batimentos por minuto e saturando 87, com máscara de O2. As pilas estavam médio-fixas, a escuta cardíaca e pulmonar sem alterações. O paciente, então, foi regulado via vaga zero para o Bom Jesus e, no caminho, entubaram o paciente. Ele estava abaixando a saturação, entubaram ele. Então, continuando, depois de ter falado um pouco sobre como estava a situação quando o SAMU chegou. O paciente, sem comorbidades conhecidas, sem uso de medicamentos contínuos e uma carteira de vacinação desatualizada. De história familiar, de importância, ele tinha duas irmãs com quadro de hipotonia desde o nascimento, com óbitos aos 9 e 13 anos, mas não havia mais informações sobre os casos, sobre diagnóstico, nem a própria família sabia o diagnóstico. Só tinha essa história das irmãs com hipotonia e falecendo precocemente. E um filho dele com fibrose cística. Hábitos de vida informante, a esposa, negou que o paciente fosse tabagista, etilista ou fizesse uso de qualquer outra droga. Quando o paciente chegou no pronto-socorro, ele foi admitido. Os dados que nós encontramos foram pupilas isocóricas e fotorreagentes. Então, antes, quando foi atendido pelo SAMU, estava médio fixa. Quando chegou, já estava isocórica e fotorreagente. Frequência cardíaca de 135, respiratória de 16, e o paciente chegou entubado em ventilação mecânica, saturando 99%. PA de 200 por 120, e a temperatura de 35,6. Então, foi solicitada vaga de UTI para ele. A Thayane vai falar um pouquinho para vocês sobre a evolução do paciente na UTI, nos dias que ele ficou internado na UTI, e o que, a partir daí, nós descobrimos, a equipe, né, e nós que estávamos acompanhando um pouco o caso, descobrimos sobre o paciente e os diagnósticos que nós pensamos. Boa noite, gente. Vamos dar seguimento aqui no caso. Então, no dia 1 da internação, ele conseguiu uma vaga de UTI assim que ele chegou lá no Bom Jesus. Ele foi avaliado pelo plantonista do pronto-socorro e logo depois conseguiu uma vaga de UTI. Então, aqui eu vou falar um pouquinho sobre a evolução da UTI. Então, o paciente estava corado, hidratado, afebriu, e é importante realçar aqui que ele tinha um emagrecimento acentuado, tá? Ele estava sedado, então, com midazolam e fentanil, 20 ml hora, o raso dele estava a menos 5. Elas estavam mióticas e fotorreagentes. Elas estavam mióticas, provavelmente, pela sedação, né? Ele estava em intubação orotraqueal, com ventilação controlada por volume, e estável hemodinomicamente, né? A pressão dele estava a 112 por 65, frequência cardíaca de 79, sem drogas vasoativas. Ele já estava em uso lá no hospital de Marechal de ceftriaxona 2 gramas, uma vez ao dia, e estava no dia 5 do antibiótico. A ausculta cardíaca e a ausculta respiratória dele estava sem alterações. O exame abdominal também, sem nenhuma alteração, tá? E já nos membros inferiores, o paciente estava sem edema, sem sinais de trombose, e pulsos estavam presentes. Também havia uma pequena lesão de aproximadamente uns 2 centímetros na face anterior, na perna direita, o qual, então, foi conversado com a esposa como que ele tinha feito essa lesão, e ela referiu que foi um acidente de trabalho, né? Que essa lesão ocorreu há mais ou menos um mês, no qual o paciente, então, perfurou a perna com um fragmento de madeira. Para os episódios convulsivos dele, então, foi feita a hidantalização do paciente com finitoína, com a trampola endovenosa e contínua, né? E com a trampola de 6 em 6 horas. Também foi prescrito carbamazepina, 200 miligramas, e ácido valproico, 500 miligramas. E o plano, então, para esse paciente era fazer o desmame da ventilação. Aqui estão os laboratoriais do primeiro dia, né? De internação dele. Aqui a gente pode perceber, então, que o cálcio estava normal, o CPK estava um pouco alterado, mas seria mais pelas crises convulsivas, né? Que aumentou o CPK. A ureia estava um pouquinho elevada, mas nada fora do normal, e a gás dele veio bem alterada, não, na verdade, porque o pH estava normal, né? Porque ele estava compensando. A gente pode perceber ali que o bicarbonato estava de 29,6, estava um pouquinho elevado do normal, né? E o paciente, então, estava compensando isso por uma hipoventilação, que fez com que o PCA2 aumentasse um pouquinho, que ficou 47. Desse paciente também, então, o hemograma dele estava normal, né? E também foi pedido um líquido, um líquido cefalorraquidiano desse paciente, no qual, então, veio umas proteínas totais elevadas, né? De 65,8, uma glicose um pouco elevada, não foi encontrado poli nem morfonucleares, e na bacteroscopia não veio nenhuma visualização de bactérias. E o líquido também estava incolor e límpido. Alguém tem alguma ideia do que pode ser essas alterações do líquor, se é característica de alguma doença? Não? Tá, eu vou falar um pouquinho mais pra frente pra vocês daí, então, tá? Também foi solicitado um raio-x de tórax desse paciente, no dia de internamento dele. Vou mostrar aqui pra vocês. Vocês acham que tem alguma alteração? Tá normal? O que vocês acham desse raio? Gente? Aparentemente normal, né? Isso, normal. Também foi solicitada uma outra tomografia de crânio, mesmo com a primeira vinda normal, né, da cidade de origem, lá de Marechal, foi feita a outra ali no Bom Jesus. Vou passar elas aqui um pouquinho pra vocês, pra vocês darem uma olhada. E aí, gente? Deixaram alguma alteração? Não tô muito querendo dele, ou tá normal também pra vocês? Tá, parece normal. Não tem nenhum sinal de isquemia, não tem nada de sugestivo de hipertensão entre a crânio também. Pra mim, parece normal. Isso, normal. Então, de acordo com essa história longa que a gente contou, quais vocês acham que são as hipóteses diagnósticas pra esse caso? Assim, as mais importantes que vocês pensariam? Lembra da parezia, no membro inferior, essas crises convulsivas, esse rebaixamento do nível de consciência, teve que entubar, essa insaturação. Alguém tem alguma hipótese? Ah, e quando eu falo em parezia, a primeira coisa que me vem em mente é síndrome de Guillain-Barré, paralisia ascendente. Uma boa, boa, Bia. E, Bia, tem algum achado de exame ali que você achou que possa ser indicativo levar a gente levar a gente a pensar em Guillain-Barré, assim? Não, não cheguei nessa conclusão ainda. Então, tá. Depois a gente conversa. Depois a gente discute mais. Mais alguma gente? Vou passar para frente, então. Algumas das hipóteses diagnósticas que a gente trouxe aqui foi algumas que inclusive veio do município de origem, lá de Marechal-Rondon, que a gente achou muito interessante discutir e trazer aqui para vocês, tá? Então, seriam crises convulsivas propriamente didas por uma causa idiopática, né? A esclerose lateral amiotrófica, a síndrome de Guillain-Barré, a esclerose múltipla e um tumor. Eu discuti um pouquinho mais para frente daí sobre cada patologia com vocês. Mas vamos dar seguimento aqui que a história vai ficar um pouco melhor. Tá. No dia 2, então, da internação de UTI dele. O paciente foi estubado, então, sem nenhuma intercorrência. Ele estava em regular estado geral com Glasgow 11, afebril ainda, com máscara de O2 de 3 litros por minuto e estatura no 98. Ele manifestou, então, duas crises de espasmo muscular generalizado durante o dia, as quais cessaram após a administração de diazepam. Aí, o que apareceu no dia 2 da internação dele? Uma rigidez de nuca, de dorso, um trismo e um episódio de obstótomo. Os exames laboratoriais dele do dia veio sem nenhuma alteração e foi solicitado novamente uma toma de crânio, de tórax e de abdômen com contraste, também, sem nenhuma alteração. De acordo, então, com esse novo, com esses novos sintomas que ele teve, de rigidez de nuca, de dorso, trismo, o obstótomo, essa crise de espasmo muscular dele, vocês pensaram em alguma outra hipótese diagnóstica? Agora ficou fácil, né? É, também, igual o Juliano tinha falado. Mais alguma ou não? Não? Vamos lá, então. Foi aventada também a possibilidade de um tumor novamente, né? Tanto que pediram uma tomografia de tórax e de abdômen dele com contraste que venha sem nenhuma alteração, então, essa possibilidade também foi descartada. E tem uma síndrome também chamada Stiff-Person, que eu vou falar um pouquinho pra vocês, que apresenta bem esse quadro clínico, é bem característico de rigidez de nuca, rigidez de cervical, também pode apresentar um trismo, uma crise mioclônica, também o paciente pode ter. Então, meningite, que já, no caso, foi descartado lá no líquor, né? Dele. E também o tétano, que o Vini vai falar um pouquinho mais pra frente pra vocês. Gente, eu não consigo ler a caixinha aqui, se vocês quiserem ir falando por aqui. Não sei se alguém tem alguma dúvida até que eu agora. Não? Bom. No dia 3, então, de internação do paciente. Ele estava em regular estado geral, Glasgow 11, fez febre de 37,8, em máscara de O2, 5 litros por minuto, saturando 98. Ele manteve a rigidez de nuca e dorso, trismo e epistótono. E apresentou uma nova crise de espasmo muscular. Então, como a gente já falou, o diagnóstico, então, foi feito. Como ele manteve a rigidez de nuca, de dorso, trismo e epistótono, então, o diagnóstico mais presumível foi de tétano. Foi iniciada, então, uma imunoglobulina antitetânica humana, mais um debridamento profundo da cunha, em cunha, do ferimento da perna direita desse paciente. Foram retirados os anticonvulsivantes dele e também foi aplicada uma nova dose, uma primeira dose de DT e uma segunda dose foi agendada para o dia 19 do 1 e também foi feita a notificação do tétano, que é por notificação compulsória que o Vini vai falar também para vocês antes para frente. Foi feito um novo raio-x de tórax nesse paciente pela febre que ele apresentou, que também, a princípio, sem nenhuma alteração. Aí, já no quarto dia de internação dele, o paciente estava em regular estado geral, porém, estava com glasgow 15, fez febre de 38,8 e estava saturando 95 em área ambiente, então, conseguiram tirar o oxigênio dele. Ele manteve a rigidez de nuca e de dorso, o trismo, e apresentou a rigidez da musculatura abdominal e continuou tendo o obstótomo. Ele tinha uma queixa de miogia muito intensa. Ele apresentou novas crises de espasmo muscular e foi iniciado, então, pela febre dele, metronidazol, 500 miligramas de 8,8 horas. E o Vini também vai falar um pouquinho depois sobre o antibiótico, sobre metronidazol que a gente entrou para ele aqui. No dia 5, ele estava em ótimo estado geral, bom estado geral, glasgow 15, sem febre, estava saturando bem, 96 em área ambiente, porém, manteve a rigidez de nuca, de dorso e trismo, não teve mais nenhuma crise mioclônica e não teve mais o obstótomo, né? É assim, então, ele foi de alta da UTI. Já na enfermaria, o paciente teve uma melhora progressiva da rigidez da nuca, do dorso e, consequentemente, melhora da dor, né? Ele recuperou os movimentos dos membros inferiores e, depois de 7 dias de internamento, ele começou a deambular pela enfermaria. Depois de 9 dias, o trismo que ele tinha reduziu, iniciou-se, então, uma dieta via oral e, depois de 14 dias internado ali na enfermaria, ele teve uma melhora da função motora e foi de alta. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os principais diagnósticos diferenciais, então, dessa doença, do tétano, né? E do caso clínico. Eu vou falar bem rapidinho por causa do tempo, tá? E depois o Vini vai falar mais aprofundado sobre o tétano. Então, eu vou começar falando com vocês sobre a esclerose lateral amiotrófica. Antes de começar, então, aqui, alguém tem alguma dúvida do caso? Que a gente possa esclarecer? Otay, você falou que a carteirinha dele estava desatualizada, né? Faltava, então, a do tétano, é isso? Faltava. A gente não teve acesso à carteirinha dele, né? Porque a gente viu tudo por pontuário, mas na evolução da UTI que estava desatualizada. É. Até... Pode falar, Antônio. Perdão, pode falar, Bia. Não, daí eu ia perguntar dessa história familiar aí. Será que as irmãs não tomaram a vacina também? Então, o que acontece, até eu peço desculpas se a gente não teve em algumas coisas algumas informações muito claras e pontuais, porque como nós não tivemos acesso ao pontuário, nós pegamos pelo sistema e vocês sabem como é, às vezes, as informações. Então, essas questões e também não tínhamos acesso ao contato do paciente, né? Aham. Então, essas informações de história familiar, essas coisas, nós não conseguimos esmiuçar mais. Ah, tá. Conseguimos só essas informações mesmo. É que eu fiquei curiosa agora que as irmãs morreram cedo, né? É, e exatamente, a Thay vai falar um pouquinho, mas exatamente pelo fato de ter essa história familiar que quem aventou a possibilidade da síndrome de Steve Person foi por Rafael, neurocirurgião. Ah, sim, ele sempre tem um diagnóstico bem legal. Exatamente, corroborando com ele essa história familiar estranha, né? Aham. Do paciente. Mas a Thay vai falar um pouquinho? Nós escolhemos falar um pouquinho dos diagnósticos diferenciais antes de entrar no tétano em si, pra não confundir muita coisa, assim. Primeiro nós vamos falar de algumas coisinhas que nós achamos interessantes, depois vamos entrar em tétano, dar uma revisada. Ah, beleza. E, Onser, você me perguntou antes o que podia ter no líquor, né? Pra corroborar com o Guilain-Barré. Aí eu achei aqui que seria a proteína aumentada com o leuco normal. Acho que é isso, né? Exatamente. Vou voltar lá pra vocês darem uma olhada. E era o desse paciente, né? Ele tinha a proteína aumentada, né? Sério? É, isso. Bem aumentada, né? E o leuco dele tava normal. Aham. Essa que seria a tal da dissociação albuminocitológica, né? Isso. Aham. Beleza. Boa, Bia. Então, eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre a esclerose lateral amiotrófica. Lembrar, então, que ela é uma doença neurodegenerativa que afeta principalmente o primeiro e o segundo neurônio motor. Ela é progressiva e é incurável. Ela ocorre, geralmente, então, entre os 55 e 75 anos. E a expectativa desse paciente depois do diagnóstico é curta, de 3 a 5 anos, mais ou menos. Então, os sintomas principais que esse paciente vai ter é fraqueza, uma perda gradual de força e da coordenação muscular, que é o caso do nosso paciente, né? Pode ter também fasciculações, uma atrofia muscular e espasticidade. Lembrar, também, que existem várias classificações da ela, né? Entre elas tem a síndrome pseudobubar, que consiste, então, no riso inapropriado, choro e o obosejo forçado, que pode confundir com o riso sardônico que tem no tétano, né? Então, é um diagnóstico diferencial aí que é importante. E o diagnóstico da ela é essencialmente clínico. Também tem outra síndrome, né? Que é a síndrome de Guillain-Barré, que acredita-se que a causa, então, seja autoimune, é mais comum no sexo masculino, inicia-se 5 dias a 3 semanas após uma infecção, que geralmente é por Campylobacter jejuni, pode ser por HIV, pode ser por herpes, essas infecções geralmente podem gerar a síndrome de Guillain-Barré, é uma teoria, né? Pode acontecer depois de uma cirurgia ou de alguma vacina, de alguma vacinação. Então, os sintomas do paciente, ele vai ter uma paralisia flácida ascendente relativamente simétrica, o que não condiz com o caso do nosso paciente, porque ele não tinha uma paralisia flácida, ele tinha uma hipertonia muscular. Também pode ter parestesia, inicia-se nos membros inferiores e progride para os membros superiores, que também poderia, que é o caso do nosso paciente, né? Em 90% dos casos, a doença geralmente progride por 2 a 4 semanas após os sintomas iniciais e o paciente consegue caminhar de forma independente 6 a 12 meses após o diagnóstico, geralmente 85% desses pacientes caminham de forma independente, então é um quadro que com o tempo pode melhorar, o que também foi o caso do paciente, né? Por isso que é importante fazer um diagnóstico diferencial aí. Tem que ver bem a clínica, né? No caso. Então, o diagnóstico, como eu falei, é clínico, pode ser associado também ao líquido cefalohackidiano e a estudos eletrodiagnósticos. Então, lembrar que a proteína pode estar elevada no líquor e os linfócitos vão estar normais, tá? Como a Bia falou anteriormente. Também a gente pode ter um diagnóstico diferencial pela esclerose múltipla, que lembrar que é uma doença desmilinizante, inflamatória e imunoflamediada, crônica, e ela é a doença mais comum do sistema nervoso central. Ela passa por exacerbações remissivas e recorrentes de forma imprevisível e há padrões típicos de progressão. Geralmente afeta mulheres de 20 aos 40 anos e os sintomas principais, então, é fadiga intensa, uma espasticidade, principalmente dos membros inferiores, que o nosso paciente tinha, né? Um calor excessivo e distúrbios visuais, principalmente neurite óptica. O diagnóstico também é clínico e pode aparecer algumas alterações na ressonância magnética de encéfalo e de mebulo espinal. Aí, por último, temos a síndrome de Schiff-Person, que eu particularmente não conhecia essa síndrome, não sei se alguém já conhecia, mas é um distúrbio incomum, caracterizado, então, por rigidez muscular progressiva e espasmos que envolvem os músculos axiais e afeta gravemente a deambulação do paciente. O quadro clínico se assemelha muito ao nosso paciente, o paciente do nosso caso, nosso caso. Afeta mais mulheres dos 20 aos 50 anos. A síndrome de Schiff-Person, ela faz a produção de alto anticorpos gabaérgicos, que o Vini vai explicar um pouquinho mais pra frente, mas lembrar que o gaba, ele inibe a contração muscular, então, como vai ter os anticorpos que vão destruir o gaba, o paciente não vai parar de ter espasmos, né? Essa síndrome, ela está associada frequentemente a doenças autoimunes, como, por exemplo, diabetes tipo 1, vitíligo, anemia perniciosa e tireoide de Hashimoto. Essas são as mais comuns. Ela também pode estar associada a síndromes paraneoplásicas, por isso que foi importante descartar tumor, por isso que a gente pediu, então, uma toma de tórax, de abdômen, principalmente porque ele tinha um emagrecimento muito acentuado, né? E, como eu falei, os sintomas é aparecimento da rigidez nos músculos axiais, lombares ou cervicais e, geralmente, vai progredir de forma lenta. O paciente também pode ter espasmo muscular episódico de tronco e de membros. E o diagnóstico da síndrome de Steve-Person é clínico, inicialmente clínico. Agora, o Vini vai falar um pouquinho mais para vocês sobre o tétano. Então, gente, agora nós já falamos o caso, já discutimos, já vimos o diagnóstico, falamos um pouquinho sobre os diagnósticos diferenciais, outras coisas que poderíamos pensar. Agora, vamos dar uma revisada no tema em si, em tétano. O que a gente vai abordar? Definição, epidemiologia, a patogênese, o quadro clínico, diagnóstico, tratamento, prognóstico e profilaxia. pode parecer bastante coisa, mas vai ser rápido. Então, a definição. O tétano é uma doença infecciosa aguda, não contagiosa, potencialmente fatal, causada pela toxina liberada pelo Plastridium tétano, que é um bacilo gram-positivo anaeróbico presente no intestino de mamíferos. Esse bacilo vai formar espórios muito resistentes que vão contaminar o solo, metais, madeira, vidro, espinho, galho de árvore, enfim, vão estar disseminados pelo ambiente. Essa informação é importante porque, muitas vezes, nós temos uma ideia de que o tétano está relacionado a ferimentos com metais enferrujados. Isso não é uma verdade absoluta, porque o clostridium, o esporo do clostridium tétano, ele vai estar, ele vai contaminar, ele vai estar presente onde vai a contaminação de fezes de mamíferos. metal enferrujado ou não enferrujado pode ter esporo do clostridium tétano e não vai ser só metal que vai ter a presença desses esporos. Esses esporos, como eu disse, são muito resistentes, então, isso é uma questão complicada porque ele sobrevive a temperaturas muito altas, a pressão osmótica muito alta e por isso que é tão perigoso quando você tem uma lesão ter a contaminação pelo clostridium tétano. A infecção, então, é adquirida pela contaminação de ferimentos nos esporos do agente. Em relação à epidemiologia no mundo, são aproximadamente um milhão de casos e 200 mil mortes por ano e no Brasil, um estudo epidemiológico de, um levantamento epidemiológico, na verdade, com base nos dados do SINAM, de 2007 a 2016, mostrou, então, 2.939 casos e 973 óbitos, portanto, uma taxa de letalidade de 33,1%. No Brasil, o principal grupo acometido são homens parvos de 35 a 64 anos. A incidência do tétano tem relação direta com o nível de imunização da população, por isso que ela é mais incidente em países subdesenvolvidos. E nesses países também tem outra peculiaridade que, então, nos países pobres, a principal população acometida são jovens, que são aqueles que têm mais risco de se contaminar, maior risco de ter acidentes por serem mais ativos. Enquanto que, nos países desenvolvidos, a principal população acometida são os idosos, por ser a população com menor taxa de imunização. Os principais fatores de risco, então, para a contaminação são diabetes, imunossupressão, uso de drogas injetáveis, pós-cirúrgico, neonatos, aborto séptico, infecções dentárias, são os principais. Em relação à patogênese, desde a contaminação até o desenvolvimento da doença, ela segue uma sequência. Então, primeiro, tem a contaminação da ferida pelos esporos do Clostridium tétano. O sistema imunológico, ele vai tentar agir, vai gerar lise bacteriana. Essa lise bacteriana vai liberar as toxinas tétanoespasmina e tétano lisina. A tétanoespasmina é a principal relacionada ao tétano, enquanto a tétano lisina não se sabe muito bem qual a função dela na patogênese da doença. Então, a principal é a tétanoespasmina. Essas toxinas, pelo transporte axonal retrógrado, então, elas vão partir da junção neuromuscular, vão passar segundo o neurônio motor, corno anterior da medula, chegar até o tronco cerebral. E os sintomas do tétano vão estar relacionados, então, com essa afecção nessas últimas duas estruturas, o corno anterior da medula e o tronco cerebral. Mas o que que essas toxinas fazem? Essas toxinas, elas vão agir nos interneurônios inibitórios e elas vão inibir, elas vão se ligar à membrana dos interneurônios inibitórios e vão clivar proteínas responsáveis pela neuroexocitose de neurotransmissores inibitórios, gabaérgicos. Então, ela vai inibir a secreção dos neurotransmissores inibitórios. Com isso, vai ter um estado de hiperativação motora e autonômica. Essa ligação das toxinas é irreversível e, portanto, a recuperação da doença é lenta, porque precisa criar novos terminais nervosos axonais. Então, aqui uma imagem para só entender um pouco melhor. Aqui, os interneurônios inibitórios e ali, a tétanoespasmina se ligando, então, a membrana impedindo a liberação para a fenda sináptica dos transmissores inibitórios. Em relação ao quadro clínico, o período de incubação é de 3 a 21 dias com média de 8 dias e a duração média da doença é de 4 a 6 semanas. Existem 4 principais formas clínicas, o tétano generalizado, tétano localizado, tétano cefálico e o tétano neonatal, que nós vamos falar um pouquinho, trabalhar um pouquinho agora. O tétano generalizado é o mais clássico de todos e a forma mais comum e severa da doença também. As principais manifestações clínicas são o trismo, então, a hipertonia da musculatura mastigatória, que vai gerar uma impossibilidade de abrir a boca, é o sintoma mais precoce em 80% dos casos. Hipertonia, uma hipertonia generalizada, espasmos musculares, esses espasmos musculares, eles são intermitentes e desencadeados por estímulos externos, então, estímulos sonoros, visuais, táteis térmicos, então, o paciente já vai ter uma situação de hipertonia generalizada e quando ele recebe algum estímulo externo importante, ele vai ter esses espasmos musculares. Além disso, então, rigidez de nuca, o pistótono, que eu vou mostrar algumas fotos mais pra frente, que é aquela posição em arco do paciente devido a um espasmo da musculatura do dorso, cervical, dos membros inferiores, vou mostrar um pouco mais pra frente, o riso sardônico também pelo espasmo da musculatura da face, rigidez abdominal, o abdômen tábua, também por espasmo da musculatura, desfagia, constipação e retenção urinária pela hipertonia espincteriana, períodos de apneia, isso devido à paralisia da musculatura respiratória, então, do diafragma, a musculatura intercostal, vão ficar espásticas também, e isso é importante porque a insuficiência respiratória é a principal causa de mortalidade no tétano generalizado, né, então, até o nosso paciente começou a baixar a saturação, precisou ser entubado, exatamente por isso. O tétano tem uma situação importante, que é o sensório inalterado, então, ele não vai ter alteração de sensibilidade e também não vai ter um rebaixamento muito importante do nível de consciência, por isso, também ele vai sentir bastante dor, porque esses espasmos e essa hipertonia muscular vão ser muito dolorosas para o paciente. Além disso, ele pode ter um quadro de desautonomia, né, com sudorese profusa, ataque cardíaco, arritmia cardíaca, hipo, hipertensão e febre. Esses espasmos musculares no paciente com tétano, eles podem ser tão intensos que pode haver até fraturas de vértebras cervicais. Quando vocês virem a imagem ali do opistótano, vocês vão ver quão intenso que isso é. Então, aqui, a primeira imagem, uma imagem de livro, né, do opistótono, nós podemos observar quão arqueado ele está, ele está, essa espasticidade da musculatura dos membros inferiores, do dorso, cervical. Aqui, outra imagem, a primeira imagem, é o paciente também em opistótono e a outra imagem no riso sardônico, né, então, seria um riso irônico, porque o paciente tem essa espasticidade da musculatura da face e acaba ficando com essa feição de sorriso. Agora, em relação ao tétano localizado, é raro, começa com uma hipertonia e espasticidade em um membro ou região do corpo onde houve o ferimento e tende a progredir para a forma generalizada. É um diagnóstico difícil porque não é a apresentação clássica do tétano e nós pensamos que essa foi a forma que o paciente começou a desenvolver. então, ele teve o ferimento nos membros inferiores, começou com hipertonia e espasticidade nos membros inferiores e depois evoluiu por uma forma generalizada. Também por isso que demorou um pouco para ser feito o diagnóstico dele. O tétano cefálico, que é uma modalidade também do tétano generalizado, perdão, do tétano localizado, é mais comum em crianças, pode ocorrer em decorrência ou de um ferimento na cabeça saúde otimédia crônica e as principais manifestações clínicas são trismo, disfagia e alterações de nervos cranianos, principalmente o sétimo, o facial. Também tem a tendência de progredir para a forma generalizada e aqui tem um diagnóstico diferencial com AVE, por essas queixas mais cefálicas mesmo. O tétano neonatal, que é o resultado da infecção do coto umbilical em recém-nascidos de mães com o esquema falho de imunização. O pico de incidência é entre 5 e 7 dias, é uma afecção grave com progressão rápida de horas, porque o transporte axonal retrógrado vai ser mais rápido no recém-nascido pelos neurônios terem axônios mais curtos. Como o axônio é mais curto, esse transporte vai ser mais rápido, a progressão consequentemente da doença é mais rápida e ela é mais grave. O quadro vai ser trismo e recuso alimentar, que são os sintomas mais precoces e tende a ser generalizado o tétano neonatal. Apesar de ter, mesmo, na verdade, tendo uma taxa elevada de mortalidade, nos pacientes que sobrevivem, surdez bilateral pode acontecer. Então, aqui, uma imagem de um recém-nascido em opistótono. Agora, em relação ao diagnóstico. O diagnóstico de tétano é clínico, então, sempre levar em consideração a apresentação, a presença de um ferimento, a imunização inadequada. Em relação ao ferimento, ele está presente em dois terços dos casos. Então, o paciente tem clínica de tétano, mas eu não consegui achar o ferimento, eu procurei por tudo e não consegui achar o ferimento, não exclui a possibilidade de ser tétano. Em um terço dos casos, ele não está presente. E a principal hipótese é que o ferimento, às vezes, ele é tão pequeno ou tão superficial que ele passa despercebido pelo paciente e pela equipe mesmo. Então, a porta de entrada para o tétano, para o clostridium, não precisa ser um ferimento profundo ou um ferimento grande, pode ser um ferimento pequeno também e superficial. No caso de dúvida, existe uma tríade que é sugestiva de tétano, que é a presença de espasmos musculares com o sensor inalterado e o líquor normal. A cultura, ela não é realizada no tétano, então, a gente não pode cair nesse erro, porque a cultura é positiva em apenas 30% dos casos. E a notificação, como a Thayane já falou, a notificação é compulsória, então, eu faço o diagnóstico de tétano, eu tenho que notificar para o SINAM. Agora, falar um pouquinho do tratamento. O tratamento do tétano, idealmente, é realizado na UTI. Gente, se vocês tiverem qualquer dúvida, podem me interromper, tá bom? O tratamento do tétano, então, ele é realizado preferencialmente na UTI e os princípios são tratamento de suporte, redução da liberação da toxina, neutralização das toxinas não ligadas, controle dos espasmos musculares e o manejo da desautonomia. Vou falar um pouquinho sobre cada uma dessas. Então, o suporte. O suporte ventilatório é o mais importante, porque, como eu já falei, a insuficiência respiratória é a principal causa de mortalidade. Então, é muito importante você manter a tensão e agir precocemente, caso o paciente necessite de ventilação mecânica, intubação, O2 em máscara, então, sempre tem que estar muito atento. O paciente também precisa de uma nutrição adequada, porque esse quadro de hipertonia e espasticidade consome muita energia e o paciente precisa de uma nutrição importante e preferencialmente via enteral ou a gastrostomia. Evitar passar sonda nesse paciente, porque essa espasticidade pode aumentar o risco de broncoaspiração, caso tenha uma sonda. Além disso, o manejo da dor com morfina, profilaxia para trombose e fisioterapia precoce. Então, assim que pararem o quadro de espasticidade, pode começar a fazer a fisioterapia para a reabilitação. Em relação à redução da liberação da toxina, a toxina, ela se liga aos terminais axonais de maneira irreversível. Então, eu tenho que reduzir, assim que eu faço o diagnóstico, eu tenho que procurar o foco e se eu encontrar o foco, eu tenho que debridar a ferida. Isso é muito importante. O depredamento da ferida é o principal mecanismo para reduzir a liberação da toxina. É bem mais importante que o antibiótico. O antibiótico, ele vai funcionar como um complemento, na verdade. E é preferencialmente utilizado o metronidazol 500mg EV a cada 6 a 8 horas, que foi o que foi prescrito para o paciente. Outras possibilidades na ausência do metronidazol são a penicilina G, 2 a 4 milhões de unidades EV a cada 4 a 6 horas, e a doxiciclina 100mg EV a cada 12 horas. Esse regime de antibiótico terapia é ideal de 7 a 10 dias. Por que que se prefere o metronidazol? Porque a penicilina, ela por si, ela tem um efeito colateral de inibição gabaérgica também. Então, ela pode ser utilizada, mas como ela tem esse efeito de inibição gabaérgica e o problema do tétano é exatamente a inibição gabaérgica, é preferencial que se use o metronidazol. Em relação à neutralização das toxinas não ligadas, então, eu não tenho como neutralizar a toxina que já está ligada, porque ela se liga de forma irreversível, então, eu vou me preocupar em neutralizar as que não ligaram ainda. Eu vou utilizar a imunoglobulina tetânica humana, a TIG, intramuscular em dose única. Classicamente, a dose que se utiliza é de 3 mil a 6 mil unidades. No entanto, atualmente, a United States Centers for Disease Control and Prevention indicam que uma dose bem menor de 500 unidades, então, clássico de 3 mil a 6 mil unidades intramuscular, mas hoje já não é errado você fazer uma dose menor de 500 unidades. Na impossibilidade de se fazer a TIG, a imunoglobulina tetânica humana, se ela não tiver no serviço essa imunoglobulina, eu posso utilizar a antitoxina tetânica, mas daí 50 mil unidades e V ou IEM também em dose única. Mas nesses casos, antes de fazer a administração dessas 50 mil unidades, eu tenho que fazer um teste intradérmico para verificar se o paciente não tem hipersensibilidade, porque a antitoxina tetânica é proveniente do soro equino, então tem que excluir hipersensibilidade para poder fazer a dose plena. Em relação ao controle dos espasmos musculares, primeiro, manter um ambiente controlado, um ambiente calmo, para evitar os estímulos externos que causam essas crises de espasmo e realizar, administrar benzodiazepínicos. Então, os benzodiazepínicos, qual que é o mecanismo deles? Eles inibem a recaptação de GABA da fenda sináptica e, consequentemente, fica o GABA por mais tempo ali na fenda sináptica agindo e inibindo os outros neurônios. Então, preferencialmente, o diazepam 10 a 30 miligramas EV a cada uma a quatro horas conforme a necessidade. Se eu precisar administrar uma dose muito alta ou um tempo muito alto, eu vou preterir o diazepam e vou preferir fazer o midazolam, porque o diazepam em doses muito altas pode gerar a acidose lática por ter um componente de propiletileno na composição. Então, diazepam, se eu precisar fazer doses muito altas ou por muito tempo, midazolam. E, caso seja refratário, eu posso utilizar bloqueadores neuromusculares, vecurônio, pancurônio e o rocurônio também. O rocurônio é o que a gente mais tem acesso, é o que a gente mais vê lá no Bom Jesus, pelo menos, mas ele pode ser utilizado, mas ele não é tão estudado para esse uso quanto o vecurônio e o pancurônio. Em relação ao manejo da desautonomia, se houver a necessidade de manejar a desautonomia, o mais indicado hoje é o sulfato de magnésio, 40 miligramas por quilograma EV por 30 minutos e depois manter 2 gramas por hora. Também pode ser utilizado a morfina, 0,5 a 1 miligrama por quilo por hora EV, que além então de ajudar no controle da dor também vai ajudar no manejo da desautonomia e beta bloqueador. Então, o labetalol, 0,25 a 1 miligrama por minuto, ele não é cardio seletivo, exatamente por isso que ele é bom para o manejo da desautonomia. O propranolol, que é outro, que também não é cardio seletivo, que também é utilizado para manejar a desautonomia nos pacientes, não é muito bom para a desautonomia no tétano, porque ele aumenta o risco de morte súbita. Então, o tratamento tem bastante coisa, só para fazer um apanhado, para a gente, um resumo fazer um resumo do tratamento. Então, primeiro, suporte, eu vou dar suporte para esse paciente. Para reduzir a liberação da toxina, eu vou debridar a lesão e dar antibiótico, preferencialmente o metronidazol, para neutralizar as toxinas que ainda não se ligaram. Eu vou fazer a imunoglobulina tetânica humana e, se não tiver ela, eu vou fazer a antitoxina tetânica, manejar os espasmos musculares com o benzo diazepínico e fazer o manejo da desautonomia, se necessário, com o sulfato de magnésia. Então, esses são os pontos principais. Vocês têm alguma dúvida em relação ao tratamento ou em relação ao que foi abordado até agora de tétano? Qualquer coisa, podem interromper. Eu não estou conseguindo ver o chat, podem interromper. Em relação ao prognóstico, então, eu falei que é uma doença potencialmente fatal, que é uma doença grave, mas quão grave? A mortalidade mundial é em torno de 50%, em adultos não tratados vai de 15% a 60% e nos neonatos, mesmo tratados, é de 80% a 90%. E, além dessa mortalidade, tem uma morbidade importante, sobretudo nos idosos, com perda de funcionalidade. Fatores de mau prognóstico na doença, os principais são os extremos de idade, então é pior no neonato e pior no idoso, usuários de drogas, feridas profundas, um período de incubação curto com progressão rápida e o atraso no tratamento, são os principais fatores de mau prognóstico. Agora, falar um pouquinho, então, em relação à profilaxia do tétano, então lembrar como que é feito, de acordo com o calendário vacinal, a vacinação do tétano, então, 2, 4 e 6 meses com a pentavalente, depois tem reforço com 15 meses e 4 anos. E depois, desses dois reforços, você vai ter que fazer a DT a cada 10 anos, assim que é feita a imunização. E gestantes vão fazer o DTPA entre 27 e 36 semanas de gestação. Então, isso é o que é normal, né, na população que não teve ferimento, como prevenção primária mesmo. Agora, nos pacientes que venham, por exemplo, em um pronto-socorro, com algum ferimento, como que eu vou saber se eu preciso ou não fazer a profilaxia pro tétano nesses casos. Então, eu vou ter que avaliar o ferimento primeiro, né? Se for um ferimento pequeno e limpo, eu só vou vacinar se tiver um histórico vacinal desconhecido ou incompleto, o paciente tomou menos de 3 doses, ou, se ele tiver um esquema que ele tomou 3 ou mais doses, eu só vou vacinar se a última foi há mais de 10 anos. já nos demais ferimentos, eu vou vacinar também se o histórico vacinal for desconhecido ou incompleto, menos de 3 doses, e nesses casos eu vou ter que fazer a imunoglobulina, mesmo o paciente não tendo sintomatologia de tétano, é indicado que se faça a imunoglobulina, e caso ele tenha um esquema de 3 ou mais doses, eu só vou fazer nesses pacientes com ferimentos maiores e ferimentos sujos se a última dose foi há mais de 5 anos. Então, só para revisar, a gente montou esse esqueminha, então, o paciente chegou no pronto-socorro, chegou para atender você com um ferimento, você vai ver, vai investigar o histórico vacinal do paciente, ele tem 3 ou mais doses da vacina para o tétano? Não, ele não tem, ou ele não sabe, é desconhecido ou incompleto, você vai vacinar esse paciente, independente de ser uma ferida pequena ou uma ferida grande, uma ferida limpa ou uma ferida suja. Caso esse paciente tenha o esquema completo de vacinação, você vai avaliar a ferida dele, então, ele tomou as doses certinho do tétano, lá tem as 3 ou mais doses na carteirinha de vacinação dele. Se for uma ferida pequena e limpa, eu só vou vacinar se a última dose foi há mais de 10 anos, agora não, ele tem 3 ou mais doses, mas a ferida é grande, a ferida é suja, eu vou avaliar, eu vou vacinar se a última dose foi há mais de 5 anos. E daí só lembrar que naquele caso do paciente que tem um esquema incompleto e tem uma ferida grande ou contaminada, eu também preciso fazer a imunoglobulina. Isso é importante. Essas foram as principais referências que nós utilizamos para montar a apresentação e muito obrigado. Se vocês têm alguma dúvida que vocês queiram tirar agora no final? Bom, senhor, você disse que não viu o chat, né? O Luciano tinha perguntado do caso se o ferimento havia ocorrido há quanto tempo? É, o ferimento ele tinha acontecido há um mês, então o que aconteceu? Ele teve esse ferimento há um mês que foi um acidente de trabalho, acho que está foi um acidente de trabalho que ele teve, ele é mestre de obras, ele estava trabalhando numa obra e ele teve o ferimento com um pedaço de madeira, um pedaço de madeira que tinha aproximadamente dois centímetros e quando ele foi internado lá no Bom Jesus o ferimento já estava na verdade cicatrizado, já tinha passado um mês, não era um ferimento muito profundo, um ferimento muito grande, já tinha passado muito tempo, então ele já estava cicatrizado, né? Quando foi aventada a possibilidade do tétano, que ele começou com esses quadros de hipertonia, de espasticidade, que foi quando retirou a sedação dele, ele começou a ter uma clínica mais florida, né? De tétano, já o médico que estava, o doutor Wilson e o médico que estava na UTI, que era o doutor Wesley, já foram atrás de encontrar um possível foco de entrada, uma porta de entrada e encontraram então essa lesão, investigaram com a esposa o que tinha acontecido, o paciente, e fizeram o debridamento, fizeram o debridamento em cunha, né? Então retiraram uma boa parte ali, né? Da lesão e foi isso em relação à lesão, eram essas as informações que nós tínhamos. Nossa, então a lesão só foi encontrada depois que foi considerada a possibilidade de tétano? Sim, então, é... Oi? Não, é isso aí. Ah, tá, tá. Assim, esse caso que aconteceu, vocês até perceberam que ele chegou no Bom Jesus, o tétano nem estava entre as principais hipóteses diagnósticas, o pessoal pediu uma ressonância para ele, o pessoal lá de Marechal, porque ele estava provavelmente com esse quadro localizado de tétano com essa espasticidade nos membros inferiores, e ela começou, ela passou por uma forma generalizada, porque a forma localizada, ela tende a evoluir para a forma generalizada. Existe também uma relação, uma sobreposição muitas vezes nos pacientes com tétano com crises convulsivas tônico-clônicas, mas nós não sabemos, pela falta também de informações que nós tivemos acesso, se ele realmente tinha essas crises tônico-clônicas ou se ele tinha crises de espasticidade muscular devido ao tétano generalizado, que estavam sendo mal entendidas, digamos, que ele estava tendo crises de espasmo que estavam sendo entendidas como crises convulsivas, entendeu? Tanto que... Mas pode ser que tenha sido convulsivo, então? Pode ser que tenha sido, tem relato de ter uma sobreposição de crises convulsivas quando o paciente é... num paciente com tétano, mas isso nós não temos certeza, porque depois, quando ele foi internado, não houve mais descrição de convulsão, mas só dessas crises de espasticidade, com o pistótono, o trismo, que ele já tinha, essas coisas. Entendi. Entendeu? Obrigada. Por isso, esse quadro foi, foi, caso, assim, foi bem interessante. Nós... Oi? Deu para chegar, para entrar. Ah, sim. Perdeu. Bom, Lúcia, e vocês chegaram a ver o caso do epitótono dele? Vocês chegaram a acompanhar? Eu ia perguntar isso agora, para ver se tem o episódio. Então, a dúvida... Assim, como que foi, assim, só contando. Eu estava acompanhando o doutor Wilson, né, quando esse paciente chegou, e tinha uma grande dúvida sobre o que esse paciente tinha. Todo mundo estava investigando o que esse paciente tinha, ninguém conseguia descobrir, estava muito nebuloso, assim, o quadro clínico dele. Quando o doutor Rafael foi avaliar ele, estava avaliando, teve um estímulo que, se eu não me engano, foi um barulho grande na UTI, e o paciente teve uma crise de espasmo muscular e fez o epitótono na frente do doutor Rafael. E o doutor apareceu, passou essa informação para o doutor Wilson, e nós subimos avaliar. Quando nós subimos avaliar o paciente, ele estava na UTI 2, ele já não estava mais em crise, não estava mais tendo a crise de espasticidade, então ele não estava mais em epitótono, mas ele estava com uma rigidez, quando eu observei, ele estava com uma rigidez de nuca bem importante, o trismo, todo hipertonio, hipertonia muito grande, assim, o trismo e a rigidez de nuca. Assim, não se mexia, ele já estava, ele já tinha sido retirado do tubo, ele já tinha sido estubado, não estava mais sedado, né, e ele... Ele não conseguia falar, não conseguia falar, mas ele... Nós vimos que ele entendia, ele tinha o sensório mantido, mas ele não conseguia falar, não conseguia se mexer, ele estava totalmente espástico, estava duro e móvel, né, é muito, muito, muito diferente, assim, nunca tinha visto, mas nós não vimos uma crise de espasticidade, e riso sardônico, ele não tinha também, quando eu vi ele, ele não tinha o riso sardônico, nem o riso sardônico, nem o pistótono eu acompanhei. É, o clássico, né, desses casos, é o barulho, né, desencadeando a luz, então eles têm que ser guardados na UTI, dentro de um quarto com pouca luminosidade, na época que eu fiz plantas de UTI, a gente usava uns respiradores barulhentos, que eram os tacaocas, né, a gente praticamente amarrar um covesseiro, né, no BIRD, no Tacaoca, para você amenizar o barulho do respirador, porque eles induziam os obstótulos, né, então cada vez que ia trocar o paciente, você tinha que usar, a gente usava muito na época o pancurônio, né, para falar a verdade, eu acho que vi, não vi quatro, cinco casos de tétano em todo o meu tempo, né, eu me lembro de uma secretária, que ela, o movimento que ela tinha foi no dedo com um clipe desses de grampeador, né, o outro foi um sujeito do sítio, um ferimento, mas normalmente esse contato com terra, né, aquilo que você falou de mamíferos, né, eu me lembro que os nossos professores perguntavam, tinha esterco por perto, tinha terra com gado, tinha alguma coisa que realmente é notório isso aí, e algumas situações de guerras, né, nas guerras, isso realmente acontece com mais frequência, eu hoje, por coincidência, atendi uma paciente, a última vez que ela veio convidar comigo, ela tinha 19 anos, hoje ela tem 32, e a profissão dela, ela está na Cruz Vermelha, ela é coordenadora das missões da Cruz Vermelha lá no Sudão, e muito legal, ela fala cinco línguas, né, fala cinco línguas, daí eu comentei com ela, né, que ela cuida dos campos de refugiados lá no Sudão, estava no Libra, estava em todo lugar que você possa imaginar, cuidando desse pessoal excluído, né, e ela lê e escreve em árabe, francesa, alemão, inglês, espanhol, italiano, é loucura, uma querida, e aí eu comentei com ela, ela falou assim, infelizmente, ainda a gente tem casos de tétano, né, na guerra, tudo, porque a gente atende os feridos, e às vezes a gente vê alguns casos de tétano, então, grandes ferimentos, quando é contaminado por terra, esse é realmente um risco, e que muitas vezes, pela raridade, né, como você falou, 2.900 casos em praticamente 10 anos, quer dizer, dá menos de 300 casos ano, é muito pouco, então, o que vocês viram é realmente uma raridade, talvez vocês vão passar o resto da vida de vocês aí para ver mais um ou outro caso, se trabalharem com UTI ou infecto, ainda pode ser, mas, senão, isso se torna mais raro, e quanto mais raro é, mais difícil fica o diagnóstico, né, mas, eu me lembro muito bem que o paciente, assim, no mínimo barulho, ele se contraía e se levantava da cama e fazia um arco ao contrário com o corpo, que você ouvia as vértebras estalarem, era uma coisa alucinante, sabe, era uma coisa que doía de ver, doía de ver o paciente nessa situação, então, realmente, uma doença bastante séria, lembrar também que algumas doenças também podem parecer, né, uma delas é a intoxicação por neurolétricos, né, a síndrome neurolétrica maligna, não sei se vocês estavam na na UPA, uma vez, qual da turma ficava comigo na UPA, em que eu cheguei na UPA e cheguei e o sujeito estava com, ele tinha uma agitação, ele ficava tremendo, agitado, e com um movimento também nos lábios, ele ficava fasciculando, a CPK dele era de 10 ou 11 mil de CPK, para vocês terem uma ideia, ele tomava umas doses alucinantes, né, de antipsicóticos, e aí, quando eu cheguei, eu olhei, ele estava saccárdico, sudoreico, levemente hipertenso e pedi que dosassem uma CPK dele imediatamente, pensando em uma neuroleptica malínea, daí veio o resultado, aí a gente chamou imediatamente o psiquiatra para avaliar o caso, para lembrar que alguns casos também pode ser isso, e a outra que também pode confundir é a entupicação por mão branca, sabe o que é mão branca? Não. Mão branca é o veneno de rato, é estriquinina. pequenina, ela tem essa característica, que ela também faz os espasmos, então, lembrar nesses casos aí de alguma entupicação, pode ser um tésimo, pode ser uma tentativa de suicídio, como pode ser uma tentativa de assassinato, pessoas ainda matam os outros envenenados, não é coisa de livro, não. Então, eu já vi coisas do arco velho, chamaram para atender um paciente em casa que tinha morrido e que tinha sangrado o ouvido, eu falei, eu não vou lá, não, eu não fui, eu mando para o ML, a mulher do sujeito, quando eu vi o Dafim nele, botou um travesseiro e um 22 na orelha do carro e atirou. Aí disse que era um derrame, era um derrame que tinha sangrado o ouvido, então, não precisa ir longe, não, essas coisas acontecem, sempre que confiar na medicina, a gente acaba funcionando como um investigador. Mas é um caso legal, né, um caso legal, acho que é um caso diferente, muito elucidativo, está bem apresentado ali pelos meninos, apesar da gente ter dificuldades técnicas de acesso a prontuário e tudo mais, mas eu acho que esse é o foco nosso, a gente trazer novidades, a gente trazer casos interessantes, eu ia trazer uma infectologista para participar do caso lá do Emílio Ribas, mas ela está de plantão, então, hoje aqui, não é o dia bom para a gente trazer essa amiga infectologista, inclusive, uma das pessoas que ajudaram, ajudaram a cuidar o pai do Edivan lá em São Paulo, que infelizmente faleceu. muito bem, algum caso diferente que vocês tenham visto ou mais alguma colocação desse caso ali do do paciente ou não? Aqui, o Vini, a gente acompanhou também, estava eu e o Ju, a gente passou por esse caso aí no final dele, acho que foi depois que você viu, até o debridamento a gente fez, era uma lesão muito pequena, não tinha um halo de, não era um centímetro e era um ferimento pontiforme, assim, bem, bem específico, bem, passaria por ele assim, sem falar quase nada, sabe, não tinha nada de inflamação, nada que sugeria que fosse alguma coisa recente, parecia resolvido já, a gente debridou e jogou bastante água e ficou por isso. Outra coisa que chamou bastante atenção é que dentro do tempo que ele saiu do tubo, estava na UTI se recuperando e foi para o quarto, antes de umas duas semanas ele já estava assim, caminhando, no outro dia a gente voltou a físio e já andou o corredor inteiro do hospital lá, dos alojamentos e foi assim, foi bem bacana ver a evolução dele de um dia para o outro, assim, muita força de vontade que ele estava e assim, para a família era bem dramático, né, ele voltou. ele não saiu muito, muito saiu com sequelas, né? Eu não, então, sobre isso, eu não acompanhei depois, né, a gente estava na UBS essa época, mas o que o doutor Wilson, os meninos vão poder até falar um pouco melhor, mas o que o doutor Wilson relatou foi que ele não saiu assim com a força, a força 100%, ele ainda tinha um pequeno grau de dificuldade, mas assim, nada incapacitante, ele recebeu um atestado de alguns dias do trabalho, mas não era nada muito incapacitante, né? Muito legal, ótima evolução, e seria o caso, né, que se ele tivesse condicionado, ele teria que continuar com tubado, sedado, com pancurônio, com midazolam, com o Dali, né, acabar com o diazepam do hospital, porque as doses que eles tomam de diazepam é coisa do demônio, né, cara, eles tomam aquilo ali de colherada, né, então, realmente, uma evolução boa. Bom, parabéns aí pelo caso, e eu queria que me ajude para vocês também, para vocês jogarem os casos interessantes ali, mesmo que sejam casos não tão, 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 tão interessantes, mas jogarem alguns casos ali no, no, no grupo, né, no Telegram, tudo mais, para a gente jogar nas discussões. Eu estou voltando para o consultório agora, até a gente voltar, no Ministério, tem muita coisa de endócrino, mas coisas de clínica, clínica,